O que? Eu não queria te deixar a cabeça baixa de não dar tudo bem. Eu só preciso de um tempo pra processar tudo isso. Processar? Tudo bem. Tá bom. Suponha que não há nenhuma pressa. Pode processar. Acho que eu tenho um E.T. em DVD, se eu precisar chorar, e um pouco de sorvete no freezer, se isso ajudar. Agora deu. Você me assustou. Quando der, cantar o palmo. Hã? Quando der, cantar o palmo. Mas tanto faz. Eu preciso de cuidados médicos. Eu estou perigo. Então, procure um hospital. Vamos lá. Não é exatamente uma lesão humana. Vamos ver quando é que a gente mata. O melhor do que eu sou, eu vou agradeceria se apenas pudesse me dar uns pontinhos. Por que todo mundo está fazendo isso? Opa, deixa eu procurar um negócio aqui pra eu ver como é que tá. Pera aí. Tu já volta, já. Presta aí. Presta aí. Presta aí, meu. Enche teu bebê, enquanto enche teu dedo. Ah, maravilha. Eu preciso te avisar que você pode precisar. Abaixa. O quê? Quem foi que fez isso em você? Foi o Lúcifer? Ah, quer dizer... Não de propósito, sabe? Quando você tem com aquela tal de espada flamejante. Eu queria... Tá bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tudo bem, fica adesiva. Acredita em mim. Essa coisa é incrível. Não é que eu tenho aqui. O pai de vocês não dissem mesmo isso pra vocês, né? Bom, sim, com várias palavras sumérias. Muitas pergucas envolvidas. O que é que tá fazendo essa? Tá ao vivo, menino. Como se ele tivesse sumido da face da terra. Eu sei. Mas é bem difícil. Alguém encobriu todos os testes. Não se alguém faz isso. Não se esqueceu. O que é que tá fazendo essa? É uma live. Tudo um bando de burro que joga essa merda. Quantos... Não tem ninguém vendo. Mãe, que louco. Pq. Não tem ninguém vendo isso. E aí né oui É um cavalo. Pq. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto